Meus amigos e minhas amigas de Januária, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Vocês de Januária e toda Minas conhecem a nossa trajetória de trabalho e resultados, como presidente da EMATES, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e como deputado federal. Queremos intensificar ainda mais a nossa ação. Peço seu voto para nos ajudar a colocar na Câmara Municipal. Geraldo Marinho, 14014. Prefeito Joãozinho Lima, vice Rodrigo, 45. Com solidariedade a gente muda o Brasil.